Bom, desculpem pelo improviso aí, pelo incidente que aconteceu, então a continuação desse vídeo aqui, a continuação desse vídeo, eu vou estar mostrando agora para vocês qual seria o resultado, eu espero que vocês tenham entendido qual o procedimento, como que funciona essa técnica de mamadeira, ela é muito útil em diversas plantas, nas plantas em geral praticamente, eu mostrei para vocês aqui, fazendo a demonstração com o pinheiro negro, mas vocês podem estar fazendo com a jabuticaba, com a pitanga, qualquer tipo de espécie, vocês podem estar usando essa técnica de mamadeira, o importante é que vocês entendam qual é o princípio dela, como que ela vai funcionar e qual a atuação dela, a vantagem dela em cima da planta, tá bom? Bom, eu fiz esse trabalho aqui para demonstrar para vocês, então vou fazer mais um ali com outro pinheiro negro, para vocês tirarem todas as dúvidas, como eu falei, na segunda-feira na Bonsai Uai, eu vou estar fazendo uma live e aqueles que quiserem tirar alguma dúvida, perguntarem alguma coisa, curiosidade a respeito de alguma coisa que eu tenha comentado em algum dos meus vídeos, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Eu só vou estar dando mais uma demonstraçãozinha para vocês, para a gente estar encerrando esse nosso trabalho, tá bom? Só vou tirar esse material daqui, que ficou um pouco pesado, né? Bom, vou estar fazendo mais uma vez, com mais uma planta, né? Temos mais um curumato aqui, olha. Vou estar fazendo mais um, mais um trabalhozinho com ele também, vou fazer essa demonstração para vocês, né? Para não estar na área de trabalho aqui, para a gente não deixar muito bagunçado. Eu falei para vocês, é sempre bom lembrar, o objetivo desse trabalho é melhorar a estrutura da planta, para engrossar mais o tronco, né? Então, olha, vou mostrar para vocês, tá? O que eu vou estar fazendo aqui agora? Vou estar, pelo menos, fazendo uma limpeza, né? Tirando o excesso da erva daninha. Se for fazer esse tipo de trabalho, de replantio, falso replantio, a gente deve aproveitar para fazer esse tipo de manutenção, para evitar, por exemplo, que a erva daninha prolifere demais, soltando aqui agora a tela. Soltar um pouco o substrato e as raízes. Quando a gente trabalha com um substrato bem airado, bem solto, né? É muito fácil da gente trabalhar com a planta. Você vê que a gente quase não machuca as raízes da planta. Elas saem muito fáceis. Mesmo estando molhado, choveu a noite inteira, choveu praticamente o dia inteiro hoje. Mesmo assim, o substrato, ele está fácil de soltar. Bom? O que eu vou estar fazendo aqui agora? Mesmo procedimento. Sempre lembrando para vocês, a importância de manter o local de trabalho sempre limpo. É importante isso. Às vezes o pessoal deve até me achar chato, né? Por causa dessa organização. Mas é importante manter sempre o local de trabalho sempre limpo e organizado, para evitar a perda de ferramenta. É muito comum, muitas vezes, você estar trabalhando, ou você ou mais pessoas estiverem trabalhando no mesmo espaço. Acontece de... É comum acontecer de ferramenta ir embora junto com o lixo, né? Bom, esse daqui, nós vamos estar fazendo o seguinte. Eu vou estar prendendo essa planta no escorredor de macarrão, tá? É o mesmo procedimento. Muda nada. Ó. Vou passar o arame, tá? Passei o arame de corredor de macarrão, só por precaução, né? Como eu não fiz nos outros, eu já vou fazer isso daqui, completo o substrato. Agora a gente vai prender a planta no escorredor de macarrão, tá? Tá. Tá. Presa. Vamos cortar o excesso. Vamos dar um reaperto por baixo, só para confirmar. Ó, ele está bem preso, tá? Agora completar o substrato. Lembrando também a vocês que o xarame eu vou tirar, viu? E agora a planta, ela vai dar uma bombada. Um substrato mais rico em matéria orgânica. Um substrato bem aerado, tá? Ó. A ideia também com essa planta não é fazer uma planta muito grande, não. Eu quero aumentar mais a estrutura dessa planta. Eu quero que ela tenha um desenvolvimento melhor, uma ramificação melhor, tá? Então, para isso, eu vou estar colocando ela no escorredor. Na mamadeira, né? Mesmo procedimento. Tá bom? Eu vou querer que ela desenvolva um pouco mais. A minha ideia é passar ela, talvez, para um vaso como esse, ou esse mesmo vaso, só que com uma estrutura melhor. Então, para isso, eu estou usando, eu estou passando para vocês essa técnica da mamadeira. Só para que vocês entendam melhor como funciona, tá? Então, essa daqui está pronta. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma, né? Agora, vai ser com essa de cá. Vai ser com essa de cá. Isso aqui também, gente, é uma outra técnica que eu aprendi com um colega meu, né? Um japonês. A gente pode estar usando a lambidi para proteger o substrato, né? O que eu vou fazer com essa planta aqui, agora? Só que essa eu não vou passar para os corredores de macarrão. Eu vou passar para a mamadeira direto. Tá? Eu vou fazer esse procedimento aqui. Só isso. Tá? Só vou completar um pouco mais o substrato. Como eu comento para vocês, né? O que a gente pode estar fazendo aqui, agora, olha. Voltar novamente aquela lambidi, né? Um pedacinho de tecido. É para proteger o substrato. A vantagem dessa lambidi é que ela, além de proteger o substrato, ela vai proteger também a adubação que você colocar. Principalmente quando se trata do taigold, né? Que trabalha com micro-organismo, né? Aqueles micro-organismos que são fotossensíveis à luz. Então, esse nosso trabalho aqui é um complemento daquele outro trabalho de mamadeira, olha. Só para mostrar para vocês. Eu quero que essa planta, ela tenha um desenvolvimento maior, tanto de tronco como de galhos. Só que essa planta, eu vou botar ela mais ou menos em duas bacias, em dois baldes desse aqui. Em dois vasos desse daqui. Eu quero que ela desenvolva bem, para a gente fazer aquele estilo literário, tá? Também eu vou deixar, nós vamos tentar acompanhar. Eu quero mostrar para vocês o acompanhamento dessas plantas. Depois eu vou estar etiquetando todas elas, tá? Para a gente poder estar fazendo esse acompanhamento. Gente, mais uma vez eu agradeço a vocês pela paciência, tá? Desculpe mais uma vez pelo horário, porque hoje o momento estava chovendo muito. E, como eu falei para vocês, para não repetir, na segunda-feira eu vou estar fazendo uma live lá com a Bonsai Uai. Aquele pessoal que está acompanhando o meu trabalho e quiser tirar dúvidas, pode ficar à vontade, tá bom? Mais uma vez, fico grato a vocês. Um bom sábado e um bom domingo para todo mundo, beleza? Um abraço para todos, forte abraço e até a próxima, hein?